Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios Bohemio aqui? Exatamente rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios Bohemio porque nós temos que falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez Vocês gostam tanto, então estamos aqui para poder falar mais um pouco desse jogo Porque nosso querido Ed Boon voltou a atacar novamente nas redes sociais e está brincando com os nossos sentimentos meus amigos Olha só que coisa maravilhosa Ele recentemente postou no seu Twitter aí uma pista de um possível personagem que pode estar vindo para o Mortal Kombat 11 Ele colocou ali, a gente vai mostrar para vocês, trocar a tela bonitinho, passar aqui as nossas ideias com relação ao que pode ser O que a gente viu também na internet que o pessoal tem comentado, vai ser muito legal E vocês querem mais uma pista do que vocês podem fazer aí pela gente? Eu digo para vocês, não precisa de pista, é só você deixar o likezinho aí embaixo, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, você já sabe muito bem né? Então ative para poder ficar esperto e vem com a gente E não se esqueçam, cara, nosso site, nossa plataforma roxa E também para vocês terem uma interação mais próxima com a gente aí Com o nosso Discord e principalmente o grupo do Telegram Está tudo aqui embaixo nos comentários fixados, cara Acessem lá para não perder nenhum tipo de conteúdo Esse final de semana tem live aí também Então vamos lá, meu querido Alanius Antes de a gente começar eu vou só trocar minha perspectiva de tela Para a gente poder acompanhar juntinho aqui esse tease do nosso querido Bumbum Já estou trocando aqui para vocês, ó E cá estamos, cara Temos aqui Bumbum comentando que o Queen ele dá a primeira pista para o que está por vir no Mortal Kombat 11, Alanius E eu te passo a palavra para você começar a falar aí o que você pensa sobre isso, o que você acha e tudo mais Olha só, pensando um pouco a respeito da pista em si A gente teve um vazamento um tempo atrás aí que falava que poderia ter algumas coisas aí no próximo dia 23 Tem a Tokyo Game Show, a gente está em setembro, está quase lá Pode ser que não venha nenhum personagem que estava lá no leak Mas pode ser que venha um striker, né, Caio? Porque tem as dicas, tem as dicas A música fala de um cara que dá um tiro no outro, né? Exatamente, cara Essa aí eu não tinha pegado não, Alanius escutando a música ali e tal Para poder entender melhor o que estava acontecendo ali Ele pegou essa daí que poderia ser uma referência ao Striker Eu acho que não vai vir não Coitado, a gente já falou muitas vezes em outros vídeos aí Esse personagem está no limbo, mano Eu acho que ele não vai voltar tão cedo Pode ser no Mortal Kombat 12 Um retorno triunfal dele aí, cara Mas eu acredito que no Mortal Kombat 11 isso não aconteça Mas, vamos lá A pista mais óbvia que todo mundo tem comentado aqui e tal E foi a primeira coisa que a gente pensou também com relação a isso, né? E o nosso querido Nuck Chorris Está até aqui embaixo aqui no... No tweet aqui, ó Até marcou a gente também com relação a isso Muito obrigado, meu querido Você está aparecendo aqui no nosso vídeo Junto com o nosso querido Ariel também, é mais abaixo ali Ele comenta ali, cara Com relação a ser a Harley Quinn Entendeu por quê? É o Quinn, entendeu? A banda que está tocando a música E essa música especificamente Como o nosso querido Nuck Chorris bem menciona ali, ó Faz parte da trilha sonora do filme Esquadrão Suicida Então, pode ser sim uma pista um tanto óbvia Do nosso querido Harley Quinn A gente pensa que é óbvio demais, cara Está muito na cara Mas realmente pode ser, entendeu? No final das contas Porque, se você se lembra muito bem também Aquele leak lá do DC Fandom Que a gente até hoje lembra dele aí Que confirmaram Batman Confirmaram Esquadrão Suicida Agora veio Harry Potter também Naquele leak menciona Harley Quinn Dentre os personagens que poderiam vir aí no próximo Kombat Pack Entendeu? Então, isso daqui pode ser uma pista com relação a isso Mas, aí o nosso querido Ed Boom Não satisfeito Manda pra gente esse tweet aqui também Open your eyes Look up to the sky and see Aí, beleza Muita gente começou a especular Poxa, olha aí O que pode ser isso e tudo mais E os mais ávidos Entendendo a internet aí Lembraram de um tweet do Ed Boom, né Alanios? Cujo a imagem e essa frase Aparecem juntas E nesta imagem Nós temos aqui Alguns ninjas no Mortal Kombat aparecendo Que são Scorpion Sub-Zero Reptile E Ermac E aí, Alanios? O que você acha, meu amigo? A capa do Bohemian Rhapsody, né? Praticamente Night at the Hopper Alguma coisa assim Olha só Nessa frase Open your eyes Look up to the sky and see Ele tá falando de um personagem que voa Quem que voa no Mortal? A Nitara Ela tem asa Ela voa Pois é E é Bohemian Rhapsody Vampiro é boêmio Porque ele não dorme cedo Puta merda, mano É E as teorias Ai, gente É zoeira essa última parte aí, tá? Mas a questão da Nitara Realmente Porque ela voa, poxa Ele tá falando que na frase Poder olhar pro céu e ver Vários personagens voam em Mortal Kombat Entendeu? O Ermac mesmo Ele é um que voa Embora muita gente não entenda Por que ele caiu daquela ponte também, né? Na Crypta lá E acabou falecendo Pode ser uma referência a isso também O pessoal olhar pro céu E vê ele caindo a Crypta ali Mas aí o pessoal começou a falar também Que essa frase aqui Poderia ser uma referência Ao nosso querido Rain Porque olhar para o céu Céu tem tudo a ver com Rain Por conta de chuva Nuvens e tudo mais Então poderia ser sim uma referência Eu tô indo aqui Porque eu já tô lembrando Da galera falando aqui Tipo O chudinho da Milena, né? Ela vem por cima Então O pessoal na internet Eles são maravilhosos, mano Porque eles colocam Uma teoria tão maluca Eles falam tipo De olhar pro céus e ver Porque a Milena Ela tem aquele chute Teleportado dela Que pega por cima No personagem, entendeu? Eles comentaram Até em cima disso, cara Pra vocês terem ideia Mas também teve um comentário Bem interessante Que é a questão do Ash, né? Que parece que no Army of the Dead Ele vem do céu, né? Apesar de eu não me lembrar Do Army of Darkness, né? Eles comentam mesmo Eu vi lá no Reddit Muita gente falando Que o Ash Ele chega no filme Caindo mesmo dos céus ali Entendeu? Aí muita gente Tá começando a falar Pô, pode ser uma referência Ao Ash Williams também Entendeu? E tal Mas muita gente tem falado Que pode ser até mesmo Uma referência a essa imagem Que a gente tá mostrando Pra vocês, entendeu? Porque nós já temos O Scorpion Sub-Zero no jogo Pode ser Ermac ou Reptile Que estejam vindo? Não sei Embora a gente tenha Algumas coisas Que refutem isso daí, né? Como, por exemplo O Shinsung ter golpes Desses personagens Poderem possibilitá-los De vir Como aconteceu Com a Jade No Mortal Kombat X Que a Kitana tinha golpes dela Ela também tem golpes Da Miriam no Mortal Kombat 11 Isso não é necessariamente Uma regra É um padrão Que eles podem quebrar A vontade, entendeu? Eles fazem o que eles quiserem Não é porque tais personagens Têm os golpes de outros Que eles não podem vir, entendeu? Pode acontecer Embora seja um padrão Que a Netherrealm siga E possa também não quebrar Mas não deixa de ser uma teoria Não deixa de ser uma pista Quando eles tomam Alguma decisão Isso cria um precedente Isso Então a gente começa A se basear Nas decisões Que eles tomaram anteriormente Pra saber quais serão as próximas Essa é a forma Que a gente usa aí Pra tentar fazer uma leitura Do que eles estão pensando Do que eles estão planejando É o precedente Que eles criam Tomando decisões Nos jogos anteriores Exatamente, cara A mesma coisa É para o Rain Entendeu? O que a gente está comentando aqui Porque o Ed Boon Já deu declarações Dizendo que personagens DLCs Não se repetem Em Mortal Kombat E o Rain Ele foi um DLC No Mortal Kombat 9 E por ele ser um personagem Do Mortal Kombat Será que ele entra nesse padrão? Porque olha só A Scarlet Ela foi uma DLC No Mortal Kombat 9 Certo? Uhum E ela apareceu No Mortal Kombat 11 novamente Como uma regular Do roster Então por isso Que a gente está dizendo Que não é necessariamente Uma regra Que eles vão seguir A cada jogo aí O ponto é Será que o Rain Retornaria como DLC? Exato Porque teve aquele tweet Do Ed Boon Tipo Never meant to cause you any sorrow Que ele pega o pedacinho Da música do Purple Rain Joga Coloca o Rain dando Relâmpago ali e tal Meio que Todo mundo achou Que ele estava confirmando E aí De repente Não veio Rain Será que? É muito isso O Alanis falou A Scarlet Ela veio como regular Entendeu? Não como DLC E o Ed Boon Na declaração dele Falou que DLCs Não se repetem O Rain era uma DLC Então pode ser Que não vejamos o Rain Mas Isso não é 100% nada Exatamente Como você mesmo disse Não é regra Não é regra Isso é um padrão É um precedente Como o Alanis disse aí Entendeu? Mesmo que o Ed Boon Tenha falado isso daí Quem sabe mano Nunca se sabe O que a Nerd Army Está pensando Para finalizar aqui Nós temos aí A Tokyo Game Show chegando Como o Alanis bem citou No início Entendeu? A gente viu aquele leak lá Falando que poderíamos ter Alguma coisa no dia 23 Que é exatamente O dia que começa A Tokyo Game Show O Ed Boon Lembrando novamente Já tinha tweetado Respondendo um cara Falando que Setembro seria sim Um bom momento Para novidades De Mortal Kombat 11 Para o cara Aguentar firme Então Quem sabe Finalmente Não vejamos alguma coisa Essa semana já Do Mortal Kombat 11 Aparecendo Nem que seja um teaser Para poder começar a sair Em outubro Para a gente Então meus amigos Só nos resta esperar Aí mesmo E agora a gente Passa a palavra Para você aí Querido espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso O que vocês acharam Dessa pista Que é a número 1 Só lembrando Em breve O Ed Boon Deve colocar mais Porque ele falou Clue number 1 Então deve ter outras No meio do caminho Nos próximos dias Até eles revelarem Esse teaser para a gente Comentem aqui embaixo O que vocês acharam O que vocês acham Que pode ser A gente vai adorar Ver a opinião De todo mundo aí E não se esqueçam Por favor De deixar aquele like Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos